E aí galera, nesse é um novo vídeo pra vocês, estamos aqui em Lucena, exatamente em ponta de Lucena Estado da Paraíba, hoje tá tendo um evento aqui, off-road, beleza? A galera tá vindo pra cá Todo mundo aqui ó, equipe zona aí ó Vamos ali agora mostrar pra vocês aí o que é que tá acontecendo né Ó o pichinho de corrido, ó a TR, TR4 agora, passando aqui agora, ué, 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 jogando na arena galera Eita, show viu Vamos aqui ver o moído, vamos aqui ver o moído Eita, é moído, é moído Olha que moído é grande Olha aí, olha aí ó O belzinho aí, a roda soltou TR4 O circuito off-road aí ó Vamos arrastar aqui agora Arrastar a TR4 A roda levantada ali, porque a da fruta caiu Arrastar sem roda mesmo, viu Tão arrastando sem roda a TR4 Foi sim embora, sem roda Carro de apoio aí, marcando presença Vamos sim embora Vai dar largada ali galera Os dois ó Essa é a galera Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai embaixo, eu rindo Olha 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 A pressão A pressão Ué 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 Olha Bora Bora Ele levou, viu O veitinho levou 56 segundos ali ó Eita Eita Ataque completando Chega aqui Chega aqui A experiência 79 anos De experiência E diz que ainda tá no couro Para o outro falecer Quem ganhou a feira Calma Foi 1h14 do pretinho E 56 segundos o verde O verde O verde saiu de novo lá O que? O que? Aproveita também que eu me vejo e dá um abraço E pra minha amiga Silmar Silmar e sua família Os amigos que estão aqui comparecendo Silmar A minha amiga da casa dos colchões E a galera que estou no colchão Você sabe o lugar certo em casa dos colchões, vou dar um abraço também para a galera da lojão da economia, aqui tem uma filha de veterano exato, manda um alô para quem mais? Ixi, isso tudinho meu filho, vamos embora, vamos tudo aqui devagarzinho, vamos lá, 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 vamos lá. Um e outro, um e outro. É galera, enquanto isso aqui o chassinamento está lotado, olha só, está chegando mais gente aí, olha, é gente demais, mano, é gente, olha. Cuidando a fuga, é gente, é gente, é gente. Olha a galera chegando pela praia, todo o campo. Olha que carro, velho. Ué, duro de o bicho. Carro. Ele é Chico. Vamos lá, pô. É, tem um beijinho aí, agora. Ei, tá vendo? E aí, olha. Música Olha aí o Edmar do Ceará, bem-vinda Edmar, boa sorte do garoto E uma cachorra usa uma corda ou outra na frente não Está perguntando se ele tinha usado a corda do senhor Olá galera, olha de novo O homem que esse é o campeão mais lá, mas... ... esse o ator... Não é? Não sei que era a pior da Lida Não, não sei e não Dá para ver isso? Não, não. O nome é o pai, o nome é o pai É ele, hein? Acho que o mais bom tocar lá Ah, ah, ah Ah, ah 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 Pessoal Ele tá tolando Pessoal Montou no Leroua Resgate ali Fernandinho Se existe o jogo Vai matar a saudade dos 50 Ah 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 Obrigado.